Vambora amor, entra ali, pega os dois ali e vamos entrar na dúvida. Ô Valdera, mas você acha que é boa ela lupar um barda com a gente? Ah, se ela gosta da classe sim, é um suporte bom. Ok, ela... Que desculpa, mano. Eu também posso um Kriki, ah. Até que não, velho, barda tem um Kriweaver muito bom, velho. E ela é ruim de upar, não? Não, eu acho melhor, eu acho que ela de upar melhor do paladino. Por isso, por isso que eu botei o meu paladino, eu dei o passo no meu paladino, porque é mais chato de um país. A minha barda, ela tá lá, nível 50, depois eu vou pegar, palpar, fazer coisas... Eu tô feliz de te ver novamente. Hum... Ah, não, então dá pra criar, se quiser. Um, tá aqui, meu amor. Os tanques que tem são meio complicados, velho, pra ela. Não tá nem te aprendendo a jogar ainda. Oi, amor. Qual que é aquele suporte? É a barda e os tanques. Entra aqui, ó. Por que que tanque é mais difícil? Ah, movimentação, mais skills, assim, é um pouquinho mais chato. A maioria da, por exemplo, os tanques que tem... Demora, deixa eu tentar pra ver se não consegue. É o Gulancer. O Gulancer é meio que o Destroyer, né? O Destroyer tem muito skill de você ter que carregar ela. O Gulancer é bem lento. Hum... Então eu acho um pouquinho mais chato assim disso, pra quem ainda meio que tá aprendendo a jogar. Eu acho que não vai dar não, né? Eu acho que não vai dar não, né? Eu acho que não vai dar não, né? É. Não lembro quem falou. História nasce. Ele tá Aaron e no meio que não vai dar não. Hum, que divertido! Oh, que divertido! É um dia histórico para o aer Uranus! O regulador está pronto para o rádio. A preparação completa. Isso. Ixi, não pode, amor. Eu não lembro, né? Não pode. que eu tô falando de usar esse aqui tem que ser fora do bolso eu não vou usar Eu abri a boca com a soneira. Eu abri. Analisando o campo de batalha. O que é que a mulher é? Ah, que massa. O negócio ali embaixo. Mas é quando as coisas são os mais escurridas. A lua e a lua de Verne nunca vão perder. Mas eu acho que eles falam, não falam? E nós não vamos parar de brilhar. Até a escuridão que invadiu a Verne se annihilou. Que cara engraçado. Que cara engraçado. Que cara engraçado. Eu vou ficar muito rápido, gente. Se ninguém apertar o dedo, eu vou apertar o dedo. O que é isso? Que massa. O exército. As comandante, os meus lindos vão perder. Eu acho que vocês gostarem de jogar, vocês não gostarem. O que é isso? Se vocês gostarem de jogar, vocês não gostarem. a história é os cavaleiros é o cavaleiro dela sabe a mulher poderosa está parecendo aquela aquela mulher ela tem que dar o que é fio e lá o e 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 Ele é muito choque Ele é muito zumbando Ele ri para a detenita Foi ele Fiz zumbando Fiz o dele Fiz ele A gente não tem A gente não tem Já tem as viadinhas O que é isso? Tem tantas Coisa 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 Ele fica sumindo Imagina se não, ela tá build Deus, eu nem ia acabar com isso Ele tá de shield, tá vendo? Tá dando, dando Para cá, bom Isso é o final de pedaço Nós precisamos de... Olha os danos, eu fico olhando os números Tá vendo? Tá vendo? Consegue olhar os números? Sim, o... É, mas esses aí que dá muito dano de seguido Tem uma mão, né? Nossa, o que dá muito dano Ai, não, 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 não Cadê o seu? Cadê? Você conseguiu usar? Deu dano? É o 116 mil Cadê o dano? Ah, bicho, eu tô sumindo, ué Ah, eu saí bem na hora Aí, ó 18, 18, 19, 19 25 Mas tem que dar várias Olha ele 467 mil Tá vendo? Ih, ele é o quê? Ué, então, dá um monte de dano Ó o tanto de dano Olha lá Ai, saiu Depois que dá 274 mil Dá muito? É Ai, já deu 140 Mas antes tudo Deve dar uns 400 mil, ué Também 13, 13, 13 Ó Nossa, eu ia usar o D, olha lá Bosta Esse aqui, ele... Ai, não vai precisar Acho que deu que ele tá levando 10 pra dar dano Depois deixa eu ler Sim, eu tô com medo E o Tanca, não Tanca? Tanca Para de usar o R.O. O espaço ator Alta de dano Agora, ó Não, não cricou Olha, deu 90 mil Deu 90 mil Não Mas, tá, Antônio Dá o buff também Ah, o que é isso? Ele te dá um buff também, amor Ó, esse aqui também É, né O Deus te dá buff É, né Porque às vezes ele pode não dar pra usar Assim, olha esse aqui Krauss É um lindo É, né É, né Eu vi tudo A profecia do Skeptrum Eu vi Como a Artheteen Fale into darkness Sai, sai, sai Aí Esse cara é bom batonha Esse aqui é bom Porque eu posso tacar de longe Se eu puder chegar perto do bicho É, você vai ouvir Ai Não deu pra chegar Figa Ah, não Ele ia morrer Será Tops Se eu puder chegar 91 mil Você viu Quando deu Recaiu 177 mil Você viu Morreu No world o grupo da defesa o grupo é isso aí não sei se tem bater se ficar dando defesa aí você vai matar a boss e vai dar um suporte a gente quando a gente dá dano o nosso Deus e agora a garrafa dava aí vai terminei para onde eu voltei caralho e compreter a nossa tá muito atrás o PVP falta muito ainda e depois disso aqui tem mais bicho matar não sabe a gente vai até E aí E aí E aí E aí e eu vou bater também normal até vai não passar aí oi 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 eu sou um isso estou falando de como passar we've cooked oeste oi 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 Nossa, eu entrei no meio da... Nossa, que hora! Tá protegido, não tá protegido. Não, não. Nossa! Ai, Deus, agora! Tchau! 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 O que é o site de site de site é o meu nome na hora errada lá na hora de fazer isso É difícil estarem aí, viu? Manda a parte. Vou passar pro seu canal. Venha. Vou passar pro seu canal. Que é boa. Eu queria fazer isso aqui, ó. Pra não pegar o ouro, pra não pegar o ouro. Aliás, você tem ouro aqui, então, aí. Ah, você pegou o ouro aqui? Um monte de caixa, então. Não. Ah, tá lá em cima, né? Peguei, não. Vou pegar. Vamos começar as nossas preparações, também. E aí, o que está acontecendo? Eu acessou. Ah, eu acessou. Minha, eu acessou. Isso. Minha, eu acessou. Sim plata,ates. Minha hora da acessou. Minha hora, sua vida há alguns fantasy? Minha hora, ORAN Blue. Minha hora, sua vida háArin. Eela. agora é que me completou que já fez a guerra né já não matou o boss mas ainda não acabou aí tem muita coisa vai ter que lutar por eles ainda estavam lá conversando do que fazer a situação atual o que é isso é um absurdo para a sociedade é verdade ai minha perna não tem parou é agora ou nunca Pera aí, eu vou sentar Deixa eu só acabar aqui Tranquilo, amor Ah, depois eu dou um pra ela Cuidado, não precisa gastar tudo A volta ou seja? Depois você termina Acabei, deu certo Deu certo Deu certo, menininho Vamos ver se dá, né? Pra passar dessa vez Tem que dar Eu não lembro as mecânicas direito É, eu não lembro também Mentira, eu lembro mais ou menos A gente tem que ficar Tem uma parte lá Que a gente tem que ficar todo mundo junto Ninguém tá amarelo Na bola amarela Senão ele explode A gente é o verde, amor Agora Não abriu ainda? Não Aí, é porque ninguém Não estava todo mundo aqui dentro Agora liberou Agora é o tubarão, né? É o tubarão Se eu não me engano A birch tá de suporte Com o feri Ele já viu, né? Então é só mudar Bom, isso aqui dá ouro Esse é o aleric Ai, até que enfim, né? Moldando uma relaxadinha de velho É, só de boa Na lagoa Tem que ir lá pegar o trem Vai, a taruga E aí o time é o river for é não é possível do ex não é possível você tá levando Deus tá faltando o que tá faltando um bicho ainda eu tô vendo esse limite 98 mas não vai ter por cento ainda eu pensei que eu tive de errado agora é o boro agora é o do tubarão é o tutu barão e sai 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 não me pego bicho vem cá bicho ó meu oxigênio meu oxigênio tá verde liberou no mapa eu vou morrer não tem oxigênio tá que aconteceu eu tava no meio vou pegar o oxigênio resetou gente morreu e o 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 outro amigo meu que joga lá eu também ele me indicou eu vou até falar pra ele que e na verdade eu já tô lá que você me convidou o 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 Aí, pôs uma sem tomar a penalidade. É qual o sweep e rai no galho? Aqui é tier 2. Aníbal, pô. Tudo 2. Aqui é tier 3, level 3. Eita, pô. Podia ter feito isso. Eita, pô. É level 1? Eita, pô. Ah, isso é de manoeu do 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 do. Eita, pô. Fazer 2 desse aqui, cara. Amor, te dando? Depois que você dá uma desvaziada no inventário. Aqui eu posso usar. Eu vou ter que usar. Não posso passar. Tá guardado. Dez baú de pote, mano. Dez baú de pote aqui que eu tô guardando. Saca. Tchau. 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 Isso aqui você pode guardar, eu acho que você pode usar, o que você não pode pôr aqui, deixa aí embaixo, o que você pode usar, o que você não pode transferir, você vai ter que usar, e tudo você pode usar, tá? O que você pode abrir, o que você não, o que você pode abrir, a poção aqui eu não entendo dela, mano, ela vai limpar a outra, eu não quero passar a poção ligada, depois dá um jeito de usar isso aqui. Isso aqui tudo, o que não der, Deus, tudo você pode passar, se isso aqui não dá, pode vender, pronto, tem pedra com borra com esse personagem, pode até guardar, tiré 3, não vai adianta. E aí e você tem pedra com borra igual é do evento que não é pegou E aí o outro aqui vai deixar a se precisar e não quero não 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 é dessa aqui E aí e é amor você pode ganhar esse aqui você olha ela pode quebrar caso não for usar e agora eu acho que eu acho que é só o Deus useado bom é isso aqui você pode quebrar mas você não for usar e aí e aí e aí você usa o que eu te falei ver se está marcado nesse inventário muito saco eu não vou abrir aqui eu vou eu não falo não eu sei eu vou abrir mais não deu para abrir por vez não tem nada para sair né eu sei eu falei 30 e sabe o que ia sobrar aquele azul ia para você vender depois até eu peguei o azul e tem que ir de leva de emo vou tudo vender também o gênero de tier 2 e aí 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 e não dá para pôr e não dá para pôr então esse aqui eu vou quebrar eu vou vender e aí e aí e aí o que é que eu vou quebrar e pronto acho que agora é só ir lá e vender esse aqui para liberar e aí onde que vem aqui ó e aí o que que vem aqui ó Usei esse item aqui uma vez. Qual? Não tenho ele não. Ué, não recuperou, usei, não deu nada. Mentira. Aura Alpha Reconância Recover Lich. Recupera 50, usei nada. Não tenho não. Acho que você não pegou lá no baú os itens. Tem agulha aqui. Olha o tanto ali, essa pegurada. Muita coisa que você pode abrir. Onde é que vende aqui? Pode vender e fazer uma dúvida. O cara da poção. O cara da porta não para vender. Não tem chance de abrir agora não. Tinha uma caixa toda dessa. Tinha uma caixa toda dessa. Olha para o 3, né? É. Sente. Pode. Você já te organizou os itens? Sei não. Não. Isso aqui foi o que eu recebi agora. Aqui, ó. Os itens lá embaixo só sobrou aquela azul? Sim. Ah, você tem que vender só ele então. Foi o que eu recebi. Acho que antes de vender agora, pode usar os itens. Usa aquele roxo lá que está com o reloginho só um. Tem ainda que fazer. Tem ainda que tinha que fazer? Tem que vender, vender, vender... É. Foi isso. Ah, é isso. É. Olha. Deu certo? Deu. Vamos fazer uma chance? Eu vou lá vender comigo. Passa aí, tio. Passa ali, meu amor. Eita. Eu vou lá vender. Eu vou pegar um ombreiro. Ele pega o ombreiro, e depois vai na raid. Na raid, eu vou ter aquele ícone pra empolpar. O céu acabou, né. Ele fica mais forte que o mais rápido. Vamos ver, eu vou lá vender. Essa aí não é bom você usar de cara, amor Não, esse é bom pra você juntar É porque é de dano, né? A área de dano, aí eu uso todos os bichos E aí eu uso o poder aqui da área de dano Então, mas ela é depois Tem que usar a primeira que dá um dano direto maior Mas quando eu uso esse poder, dá golpe preventivo Sim, mas aqui está o primeiro hit Já te expliquei É, vai dar golpe preventivo no primeiro hit Se o primeiro hit for fraco Aí o bônus vai ser menor Bora É, a gente já está perdendo ninguém, né? Vem cá Tem dois hit Tem até eles, não tem eles aqui Já uns três juntos Olha o barulho Morreu, eu ganhei Bom, eu vou ver que vai dropar a agenda O jogo é muito importante, viu? O jogo é verde Mas só está diferente Só nasceu mais três bosses Ceto O jogo é verde Chama é C quá Muito bom Você já está Foi E aí E aí É Você já está E aí é só bom bom laranja pegar também é bom que você desvise o avantagem Ele morre, né? E aí 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 e eu vou passar lá e bora eu vou passar uma boa e E aí E aí E aí abriu bem Salve ele Por isso que agora nem é junto, depois afasta A questão aqui Não precisa levar uma bomba a ombreira eu já peguei você já pegou tudo tem muito tempo mas eu não peguei o último cristal aqui ó olha o ombreira aqui que merda eu tenho que quebrar olha quebrando se você quebrava os roxos também não peguei aquela armadura nossa tô pegando mais coisa se você morrer aqui vai acabar acabar agora mano não deu tempo ah mas eu quebrei né vai ter eu quebrei aí você pode sair já é já não 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 é eu tirei um monte de baú pra poder ir nesse trem eu não peguei ombreira eu acho não peguei ombreira acho que eu quebrei aí alto vou lá no chão eu fui essa duja um monte de vezes não peguei ombreira eu peguei quatro ombreira aqui é luva esse aqui não é ombreira não não ombreira é esse aqui eu não vou completar eu não vou completar meu set caralho eu não vou completar meu set mas esses aqui é tudo ruim daqui a pouco eu vou ter que fabricar eu não eu peguei peguei mas eu quebrei brilho o que vocês ganham o que que vocês estão fazendo how bond of the sun normal o que que vocês estão fazendo né não tem tem o tic dimensional cube tem o how of the sun how of the sun é o boss rush e o tico e o cubo e o cubo eu nunca fizemos nunca fez não vocês vão lá e tem o que eu posso escolher how of the sun ou how of the sun os dois não posso escolher você tem que sempre escolher o último que é o que é o do tier 3 que é o azul os outros você pode jogar fora mas todos são tier 3 oi? todos são tier 3 então você vai no how of the sun é só tier 3 é só tier 3 que você vai é how of the sun que você vai você vai enfrentar uma série de boss só que é você tem que ir com mais gente não é só você e o how of silence pode declinar pode declinar pode declinar o outro não é só o do tier 3 mas esse how of silence é do que? é do tier 2 é porque ele ta primeiro ele ta em cima do mas é o ultimo que você tem que fazer o cubo também é a mesma coisa o cubo é difícil? o cubo é o cubo é esses daí você sempre tem que fazer em grupo de pessoas você cria um grupo você chama a lohan aí aí você dá match depois que você chamou ela pro grupo aí vai você e ela no mesmo grupo aí as duas pessoas que vem vem aleatório tá mais difícil? não é fácil de fazer normalmente as pessoas do tier 3 a maioria já ta tudo forte já eles matam praticamente tudo com um golpe só meu Deus posso quebrar essa aqui vai ser boa damage é uma leva de 15 boss que você tem que fazer é só que vem um atrás do outro você matou um vem o outro matou um vem o outro são 15 meu Deus você pode chegar fora o que foi amor? e o cubo o cubo você tem que você tem tempo pra poder fazer o cubo cada sala tem e tem uma que é uma sala que é sobreviva que você não pode morrer fica explodindo um monte de coisa se você morrer já é é a de sobreviver é difícil até até eu morro naquilo esse negócio de transformar gema em outra gema como é que funciona isso? sabe do lado onde você pode 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 você tem um ali que é que é de gema então ai essa aqui é troca só entre um e outro aham vou ala trocar o gamas tem um aqui 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 você tem que arrumar essa gema na verdade né e quebrar aqueles itens tudo em cima já arrumou toda a vagina isso aqui não dá não dá não dá para ficar com a gente essa aqui essa aqui você pode jogar fora não cadê tá vendo lá classe 2 se eu tiver classe 2 você pode jogar fora esses aqui não falta quebrar depois isso aqui tudo sai desmancha quebrar tá é já arrumou a gema então não dá para quebrar a gema aí não a gema não a gema tem quebrar você e jogar fora mesmo a tier 2 essa ok beleza aí já deu uma limpeza aí mais ou menos você tem classe 3 essa aí é todas as laranjas são classe 3 pode pôr agora o boss pode aqui a nova tinha que ficar tinha achado aí você acha que compensa a gente ir em qual o o Fabrício no de missionar o clube ou no off the sun os dois você tem que fazer quer lá eu vou fazer para você ver como é os dois eu nunca fiz não não e ativa lembra que eu falei para você da daqueles pontos que você pega baú e pega baú de gold você tá fazendo boa então se você for fazer o o ralph desse você ativa lá você aperta alt j missões da semana escolhe a missão de cubo ou a missão de boss alt j é mas é do dele ou wake hã? é do dele ou wake é da wake que é semana ah só a semana dá mais da o dele não tem cubo e nem boss é só só o wake que é semanal hum e as missões do grupo do clã se você tiver em clã já não estamos acho que agora a gente consegue entrar lá no que você tá ô Bruno vê se a galera lá daquele esporte acho que seria fácil colocar o segundo lá porque talvez eu vou entrar também ah não tem que olhar hora que não vai começar cuidado amor quando é uma tomada é tudo isso é ai cheguei daqui para algum bicho em cima de mim como é que você via bicho aqui é o mais chato bater nas costas ela explodiu um pouco A gente conseguiu tomar Toma, ele deve sair da boa Ele deve sair da boa É porque você sabia que isso podia depois que eu fui É porque eu tinha que sair Aí eu não vou fazer E aí E aí E aí E aí E aí O safado sem vergonha. Tomou. Mas também pula e depois pula. A gente tem que estar perto dele fazendo domar dano. Eu vou lá já. Vai explodir. Vai explodir. Explodiu não. Olha aí. Não. A gente. Ela está caladinho. 10 mil. 10 mil. 10 mil. Estudindo. Estava com minha bolha de proteção. que eu não donei. Puxa, é ruim. Tô muito bom, tá aqui. Aí deu até 3 milhão. Eu não tomei dano. Eu não tomei dano. Aí ó, veio muito dano de novo. Aí, andou boa. Aí, pulo pra frente. Ou... Só cheguei a pular isso. Se ele for chegar perto dele. Ó. Isso aí, ó. Você pula e tem que... É, eu vou acabar. Ó, você tomou 2 milhão de novo. Eu tomo 2 milhão toda hora. Ah, o que foi isso aí? Vamos roubar ele. Olha o que foi. Ei, Carlos. Vê nele. Vê nele. Ah, eu não quero mais ver. Pegou tudo. Eu tô esquivado, bicho. Aí. Depois você dá um dom, ele, amor. Relaxa. Eu vou cair. Ai, ai, ai. Eu vou pular. Ah, não. Eu tô lenta. Você tá lenta? Tô. É extra amarelo. Eu vou. Nossa, Deus. Eu vou matar de novo. Ai, vai bater. Foi, vai bater. Queita de escudo. Ainda é, não. Bata mais não, tô em cima. O bicho. Ah, eles estão pegando. Ó, dá o W agora. o que é que tá se eu dou um milhão e sete cento o que eu já achei que eu tô batendo esse vídeo aí ó assim chega perto chega perto vai o bicho é um safado esse bicho vai achar esses o x de novo que bom a perdeu você né onde vai 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 achar o bicho o outro ficou vida cheia ninguém morreu até agora acho que a gente vai conseguir passar a primeira hora tem três chances ainda que já fugiu você fugiu já é um bom sinal eu já tô há sete minutos aqui bater né sete minutos lá no trabalho demorava uma vida você lembra por isso que era uma hora era uns minutos depois passou sete minutos parecia uma hora de passado depois usa de ele nem pegou no carinho mas tá bom e nós hoje o cara tá cheio mesmo vai lá também lá diretado sabe que quanto mais horas mais olha as horas menos caça ah é o chão é o que é legal Ah não, não é bem que não está ficando. Hum, eu tomo uma dano. Eu começo a tomar uma dano, estou perdendo a defesa. Vamos tomar de novo. Ele dá um escaldado. Ah, eu falo. Ah, eu dei conta aí. Eu fiquei com a azul. O seu foi... Ah, não sei. Eu peguei bem na hora que ficou a azul, né? Então, derrubar. O seu é que dá conta. Ah, derrubar de novo. Ah, velho, pressionou no R. Certo? Ok, então. Agora que saí, porém, porém, tá? Tem um dedo, Kagan. Eu não deixo bater na face aqui. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tem um dedo, não é? Eu não vou... O que você quer? Tem um dedo. Tem um dedo. Tem um dedo. Tem uns dedos. Tem um dedo. Ah, é. Tem um dedo. Tem um dedo. Tem um dedo. Cara, não sei o dedo. Chegou Ele fica tão salando Nossa eu já ouvi agora morre bichando morreu? morreu, morreu nossa o que vai vir? e está no ep amada poxa o que vai vir? o que vai vir? o que vai vir? alexa morre aí cê dá dano eu tô queimando e esse povo dá muito dano e aí vai dar mais fogo eu não vou, nossa, quase tem muito dano eu não vou, nossa, quase Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto